Olá! Os rótulos são importantes quando nós precisamos representar algo que está na tabela de atributos dentro do mapa, para além do uso da legenda. E nesse vídeo vamos ver algumas opções de rotulação, algumas dicas como mover rótulos, rotacionar rótulos, criar buffer e outras ferramentas úteis para você deixar o seu mapa ainda mais bonito e mais legível. Bom, eu vou rotular essas feições, que são polígonos, bairros do município de Natal, para você ver como é que fica se eu rotular sem fazer nenhuma alteração. Eu vou abrir a na tabela de atributos, esses são os rótulos que eu vou usar de bairro. E para fazer isso, clica com o botão direito na camada, propriedades, e aqui em rótulos eu vou clicar não rotular e vou clicar em Seagull labels. Essa primeira opção rotular como é que você deve escolher selecionando a coluna referente ao que você quer espacializar, o que você quer o texto, o número, o cálculo de área ou algum símbolo que você quer representar no mapa diretamente, eu vou escolher a coluna bairro e vou clicar em aplicar, só para a gente ver como é que ele fica representado. Veja que como são muitos polígonos e muitos bairros, algumas áreas, principalmente nessa parte mais central, ficam com sobreposição de texto. Isso dificulta muito a leitura da pessoa que está vendo seu mapa. Uma forma de melhorar isso é fazendo algumas configurações dentro dessas propriedades rótulos. O primeiro passo é você escolher o texto, projeto, essa opção de texto, escolhendo a fonte ou o tamanho, e a dica que eu dou é sempre verificar no compositor de impressão se o tamanho desse texto está adequado. Pode ser que o tamanho fique grande no projeto, mas quando você for fazer o mapa e escolher a escala, escolher o tamanho da folha, fica adequado. Então, a primeira opção seria alterar o tamanho para maior ou para menor. Nesse caso, o tamanho maior não é adequado. Eu vou deixar 10 mesmo, pensando que o meu mapa ia ficar na mesma escala de representação do que está no projeto. Outra opção que eu uso bastante é esse buffer. Ele é importante por criar uma margem branca ao redor do texto que vai facilitar a visualização do seu mapa por outra pessoa. Às vezes, quando você tem muitos polígonos com linhas e sobrepõe um texto preto, fica difícil a leitura. Então, uma dica que eu dou é sempre que possível utilizar o buffer. Geralmente, eu coloco 0,7 ou 1, dependendo do tamanho da letra. Vou clicar em OK e veja que só de fazer isso já deu uma melhorada. Estou conseguindo ver melhor o texto e ver que existe uma divisão entre os polígonos. Voltando lá para as propriedades do rótulo, outra opção bem interessante é essa de posição. Aqui, você pode clicar em desvio do centroide e escolher o quadrante, se você quer que fique acima do centroide. O centroide é o ponto central do polígono e verificar o deslocamento. Vamos supor que eu queira que todos esses rótulos fiquem acima do centroide. Eu vou fazer a alteração aqui. Nesse caso, assim, eu vou mexer no eixo de Y e vou colocar, só para testar, menos 2. Se eu aplicar, você vai ver que todos eles deram uma subida. Eu vou colocar agora 2, só para você ver como é que fica a diferença. É interessante que aqui, o deslocamento negativo, o texto vai para cima do centroide. Positivo, o contrário, vai para baixo do centroide. Essa é uma forma de mexer nessas propriedades, alterando a posição de todos os rótulos de uma vez só. Outra opção que eu quero mostrar, antes de apresentar as opções de mover rótulos e rotacionar, é essa opção de renderização. Quando você tem duas camadas ou mais camadas, pode acontecer de você precisar rotular a camada de cima e a camada de baixo e haver um conflito entre qual camada mostrar, qual rótulo ser mostrado, se é o rótulo da camada inferior ou superior. Se você quiser que essa camada que você está mexendo os rótulos tenha o maior peso, ou seja, que os rótulos sejam prioritariamente representados, em detrimento das outras camadas, você deve alterar essa opção de peso, nesse caso, para um peso mais alto. E eles vão ser representados primeiramente, antes de outras camadas que vierem. Nesse caso, não é interessante alterar, porque só tem uma camada. Vou clicar em OK. O que eu quero mostrar também é uma opção de rotulação, que é a de mover e a de rotacionar. Para isso, você deve marcar uma caixa de ferramentas rótulos, clicando com o botão direito nessa parte cinza, que é essa aqui, rótulo, e deve marcar essa opção, mover rótulo e diagrama. Nas versões anteriores a 3, para poder mover esse rótulo, você teria que fazer algumas alterações dentro das propriedades do rótulo, lá onde a gente estava anteriormente. Agora, na versão 3.4, por exemplo, é muito mais fácil. Basta que você clique nessa opção, selecionando a camada, e clique em cima de qualquer rótulo. Por exemplo, eu vou clicar em Pitimbu. Ele vai abrir uma janela, pedindo para eu escolher qual é a coluna da tabela de atributos que eu quero que mexa. Lembrando que ele vai mexer o rótulo, não vai mexer o polígono. Eu vou escolher a coluna bairro e clicar em OK. Agora, basta que eu clique em cima do rótulo que eu quero mover e arraste. Ele vai ser arrastado automaticamente. Isso é muito útil quando você tem, como é o caso daqui, vários textos muito próximos e precisa que todos eles sejam representados no seu mapa. Outro problema que às vezes acontece é o seu texto ser muito longo e, mesmo assim, mesmo movendo, você não conseguir representar todos os polígonos, ou representar todos os textos dos polígonos nesse caso. Uma outra ferramenta que eu acho bastante útil é a de quebrar o texto. Você vai na sua tabela de atributos, vai editar. Você vai escolher um texto que seja muito grande, por exemplo, esse Nossa Senhora da Apresentação. Ele é muito longo, eu quero quebrar ele para que ele fique em duas linhas. Para isso, é só colocar um símbolo que não existe em nenhum dos textos dessa coluna. Eu costumo colocar o cifrão. Feito isso, você fecha a tabela de atributos. vai nas propriedades e, aqui em formatação, vai colocar a quebra de linha no caractere, nesse caso, o cifrão, que foi o que eu usei, e clicar em aplicar. Veja que ele quebrou a linha Nossa Senhora da Apresentação. Você também pode ir nas propriedades e, em formatação, escolher um alinhamento centro. Ele vai centralizar as duas linhas. Essa é uma outra opção que eu acho bem interessante dos rótulos do QGIS. E, para finalizar, nós temos também essa ferramenta que é girar rótulo. Clique sobre ela. E, se eu quiser que, por exemplo, o Mãe Luísa seja girado, eu vou clicar e arrastar. E ele vai me dizendo a quantidade de graus que esse rótulo está sendo rotacionado. Bom, é esse o vídeo. Não esquece de clicar no gostei e se inscrever no canal.